O presidente da CBF, Rogério Caboclo, é investigado pela Comissão de Ética da Entidade Isso depois de uma denúncia que foi feita hoje por uma funcionária A funcionária trabalha na CBF há quase 10 anos e pede punição de Caboclo Segundo apurou o UOL Sport, a Comissão de Ética da Entidade já converte a denúncia em verificações de provas Como, por exemplo, áudios que foram anexados a esses relatos Segundo informações iniciais publicadas pelo GE, a funcionária acusa Caboclo de assédio sexual imoral Por atos cometidos desde abril do ano passado, desde abril de 2020 Ela menciona na denúncia episódios de constrangimento, inclusive na presença de testemunhas Sobre isso eu falo ao vivo aqui no UOL News com o Juca Kifuri Oi Juca, seja bem-vindo, é um prazer falar contigo Bom, a situação do presidente da CBF fica ainda mais delicada É mais uma situação complicada envolvendo o nome do presidente da Confederação Brasileira de Futebol Enfim, como é que você está acompanhando tudo isso? Boa noite Boa noite, Diego Boa noite, Kennedy Boa noite, Juliana Olha só Eu te diria o seguinte, Diego Que nada como o futebol imitando a vida e a vida imitando o futebol Quando você se dá conta de que o presidente da República pediu ao presidente da CBF Que recebesse a Cova América no Brasil E você se lembra que o presidente da República um dia disse que não estuprava uma deputada Porque ela era feia e isto não é uma suposição Isto está gravado E hoje você sabe que também há gravações do presidente da CBF Chamando uma funcionária de cadela Perguntando a ela se ela se masturba Dizendo a ela que a vida sexual dele em casa é muito monótona Você diz Estamos mesmo em boas mãos Em boas mãos Tanto o futebol quanto o país Tanto o país quanto o futebol E aí você soma isso Os Robinhos Os Neymar E você veja que ambiente tóxico Que se transformou a seleção brasileira O futebol brasileiro O Brasil Nós estamos Mas precisando Urgentemente De voltar ao processo civilizatório Porque dele nos afastamos A cada dia E a investigação vai precisar ser feita com minúncia Não é, Joca? Porque é uma denúncia Importante Essa contra o principal nome A principal autoridade Hoje da Confederação Brasileira de Futebol Então veja você, né O Diego A que ponto nós chegamos Os três últimos presidentes da CBF Os três últimos Estão banidos do futebol Pelo escândalo do chamado FIFA Gate Dois deles Ricardo Teixeira E Marco Polo Deonero Que inventou o atual Rogério Camoclo Não podem sair do Brasil Que a Interpol os prende O terceiro José Maria Marim Saiu do Brasil Foi preso na Suíça Passou mais de dois anos preso nos Estados Unidos E foi solto Graças a uma medida humanitária Da justiça americana Por ele ter quase 90 anos E estarmos vivendo a pandemia da Covid Pandemia essa Que para o futebol brasileiro É como se não existisse Ou para o presidente da república É como se não existisse Tanto que topa receber mais um torneio Que não nos dizia respeito Um torneio que a Argentina Que se preparou para receber Abdicou de receber Por causa da pandemia Mas nós podemos Nós podemos receber Numa cidade como Goiânia Que está com quase todos os seus leitos Para a Covid Ocupados Segundo o Ministério Público De Goiás Que recomenda ao governo do estado E a prefeitura Que não recebam os sete jogos Previstos para Goiânia Enfim Eu te diria o seguinte Que investigação minuciosa Foi necessária Para que você Deixasse clara a lavagem de dinheiro Feita pelos três presidentes A que me referi Esta tem gravação Está gravado A funcionária Teve cuidado de gravar E felizmente fez isso Porque você sabe Diego Que se não tivesse feito Nesta hora Estaríamos recebendo Mensagens De gente dizendo Mimimi Desta moça Deve estar querendo dinheiro Porque é assim Que os bolsominions Tratam As denúncias de assédio As denúncias de violência Contra a mulher É tudo Minimi Infelizmente Infelizmente A vítima Acaba ficando Muito desassistida Nessas situações Que bom Que ela tem Essa gravação E que caso Assim seja confirmado Como tudo indica Que vai ser Não é Juca Que haja uma punição